Veja essa imagem. Praia lotada e um grande show para os veranistas na estação mais esperada do ano. Mas não, isso não é em Marabá. Por aqui, apesar de termos o balneário mais badalado do sul e sudeste do Pará, a Prefeitura não investiu em palco, nem atração, nem tenda de atendimento a turista, nada. Nós entramos em contato por telefone com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, que confirmou que não haverá shows na praia. E isso revolta quem trabalha nesta época do ano e vê no turismo uma fonte de renda e também de melhorar a imagem da nossa cidade. Pai de veraneia é a falta de vergonha para Marabá, porque em outras cidades por aí chamam Palestina, Tupiranga, a programação está muito boa. E aí tem muita gente que às vezes procura algum movimento bom daqui da praia do Tucunarega, e aí tem gente que não informa nada, porque não tem nada. Quem está lá fora, quem está aqui, daqui já está saindo lá para fora para investir lá fora, porque aqui não tem nada. E a tendência é daí para pior, que a gente sabe, né? O prefeito não manda fazer um palco, para dar um show para o pessoal turístico que vem de outra cidade, de outros países para cá, que vem muito pessoal de outras cidades e de outros países. Para cá, para corrigir a nossa cidade e a nossa praia, que é muito gostosa aqui. E o prefeito não está fazendo nada para ajudar a gente. Pois é, enquanto cidades menores, como São Geraldo do Araguaia, Conceição do Araguaia e Palestina do Pará, têm atrações nos seus veraneios, aqui em Marabá, pelo menos a gente tem a Praia do Tucunaré, que atrai veranistas o tempo inteiro nesta época do ano. Mas se tivesse uma atraçãozinha turística, seria bem melhor. De qualquer forma, o veranista, de Marabá ou de fora, está aproveitando nossa bela praia, que não está sabendo aproveitar mesmo é o poder público, que está deixando o bonde do verão passar.